E aí, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Amanda Souza, seja muito bem-vinda ao Meu Cafofo e a essa série maravilhosa sobre organização e produtividade. Estamos montando aqui um sistema dentro do Notion, que é uma ferramenta de produtividade, com o método GTD. Se você ainda não viu os outros vídeos, volta e assiste, porque está na sequência exata. Vou deixar o link da playlist para facilitar para você. Então hoje você vai aprender a criar uma página com os seus objetivos do ano e algumas cocitas más. Então vamos ali para a tela do meu computador. Então, bom, no vídeo anterior a gente estava aqui, paramos aqui, eu só coloquei um emoji aqui. E eu coloquei também o que eu tinha esquecido de fazer nas outras páginas, colocar a descrição, né, para você saber o que exatamente é nessa página. Coloque aqui todos os projetos que você deseja fazer ou está fazendo neste ano. Revise semanalmente para ver se está de acordo com as próximas ações, com os objetivos, etc. E um versículo também. Então vamos voltar aqui no Horizonte de Foco para a gente criar agora a galeria de objetivos. E essa vai ser um quadro. Então a gente vai colocar um board inline. Vou excluir isso aqui, né, esconder. Nos objetivos, objetivos, eu também coloco uma descrição e um versículo. Insira aqui todos os seus objetivos do ano. Revise semanalmente ou a cada duas semanas para você sempre se lembrar, né. Lembra que o autor fala que é bom a gente se lembrar, ter esses lembretes, né, do que a gente está fazendo e tudo mais. Então você entrando nessas páginas de objetivos, de metas e as outras páginas também, a cada semana ou a cada duas semanas ou se você quiser a cada mês. É interessante para a gente relembrar, né, do que a gente está fazendo para não perder o foco. Você pode botar aqui um emoji e uma capa também. Biquíni não, pelo amor de Deus. Vamos botar o objetivo como essa carinha aqui. Beleza. Na verdade, não vai ser um board. Ele vai ser uma galeria, para ele ficar mais bonito a visualização. Então ele vai ficar assim, ó. Grandinho. Se você quiser diminuir o cartão, né, você vem aqui em propriedades. E o tamanho do card você pode colocar pequeno, ou médio, ou grande. Eu gosto de deixar no grande mesmo, ou no médio. Aqui, quando você colocar uma imagem em cada página aqui desses cards, você pode mostrar a imagem de capa, né. Então vamos supor que o card 1 aqui, ele seja o meu objetivo. Aprender inglês. Então nesse ano eu quero aprender inglês. Eu vou colocar aqui o status dele como em andamento. Quer dizer, eu vou mudar isso aqui. É, em andamento. Concluído. E esse daqui, em breve. Então em breve, eu quero aprender inglês, certo? Ei, você sabia que dá trabalho fazer esses vídeos? Então, por favor, deixa um tapa no like. E se você não for inscrito, se inscreve, por favor. Por favor, sabe? Quando você deixa o like, você diz para o YouTube que você está gostando do conteúdo. E ele entrega para mais pessoas. Então o seu pagamento de hoje, para mim, será o like e se inscrever no canal, tá bom? Eu vou relacionar esse objetivo com o projeto que eu quero fazer. Então eu venho aqui na relação e eu vou procurar a database de projeto que a gente criou. Eu vou mudar o nome. E aqui, se eu quiser, eu posso realmente colocar um passo a passo, né, para o meu objetivo de aprender inglês. Eu posso vir aqui na página de projeto e colocar. Então o meu passo 1 para aprender inglês é entrar para uma escola. O passo 2 é estudar toda semana ou todo dia. Enfim, fazer um livro de vocabulário. Detalhar realmente o seu passo a passo aqui dentro da página de projetos. Eu vou mostrar porque eu não tinha mostrado, né, esse detalhamento de um projeto, né, para desenvolver realmente, para tirar o projeto do papel. Mas depois eu mostro. Eu vou continuar aqui fazendo a página de objetivos. Depois a gente volta para lá. Eu vou excluir essa propriedade porque não tem nada a ver. Eu vou adicionar aqui uma propriedade de visão. Nós já vamos entender o que que é. Vou adicionar uma propriedade de data também. Para eu colocar data nos meus objetivos, que é super importante. E eu vou botar também a propriedade de prioridade. Porque às vezes a gente coloca tantos objetivos durante o ano, né, que a gente não sabe qual que é a prioridade no momento. Se é realmente muito prioridade, tipo 1. Ah não, peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu vou mudar para select. Prioridade número 1. Prioridade 2 na minha vida. Ou se eu quero, se eu tenho a prioridade como 3. Então aprender inglês para mim nesse ano é prioridade 1. Então tá, a gente colocou aqui. Vou colocar aqui uma capa para você ver aqui como fica. Ali, ó. Vou deixar essa daqui mesmo como exemplo. Você pode vir aqui, ó, nas propriedades. E também mostrar aquilo que você quiser, ó. Os cards que você quiser. Vou deixar tudo aqui em ativo. Então cada objetivo que você criar aqui, ele vai ficando assim, em galeria. Então vai ficando muito legal de você visualizar. E depois para você revisar aqui semanalmente vai ficar bem legal também. E qual que é a diferença entre essa página de objetivos e essa página aqui de projetos? Essa página de objetivos são os seus objetivos do ano, certo? É aquilo que você quer alcançar. Aprender inglês é um objetivo que eu tenho. Sei lá, viajar. Viajar para os Estados Unidos é um objetivo que eu tenho para esse ano também. Mas, quais que são os projetos? Você pode arrastar isso daqui para a página de projetos. Então ele pode virar realmente um projeto. Pode não. Ele deve, né, virar um projeto. Porque se você tem um objetivo, ele tem que ter um passo a passo para ele concluir, certo? Então, aprender inglês, ele vai vir aqui para a minha página de projetos. Qual que é o tipo de projeto? É pessoal, certo? Em progresso, ele está em breve, como ele está aqui na página de objetivos. E a prioridade vai ser sempre o número 1. E aqui você vê que ele tem um campo aqui de relacionado com os objetivos, tá? Então eu posso vir aqui e adicionar aqui o objetivo de aprender inglês. Vou te mostrar agora um negócio bem legal para você realmente tirar os projetos do papel ou da tecnologia. Que são aqui os templates, tá? Você vai criar um novo template para o projeto. E aqui você vai escrever novo projeto. Eu copiei e vou colar aqui do meu, da minha página, que é essa matriz aqui. Essa matriz chama matriz PDSA. É do inglês, né? Plan, Do, Study and Act. E dentro de cada uma aqui, você pode abrir a setinha. Quer dizer, você vai dar um pause nesse vídeo, né? Para você realmente pegar as informações e copiar aí no seu. Então aqui no Plan, você vai planejar o porquê, né? Qual o objetivo que esse projeto tem? Quais são os princípios que eu quero aplicar nele? O que você precisa fazer? Defina como você irá medir os resultados. Se eu conseguir realizar o objetivo? Ou pelo menos parte dele, né? Como é que eu vou conseguir medir? Se eu realizei ou não? Aí eu também tenho que ver a previsão do resultado. Será mesmo que eu vou conseguir realizar isso? Não é muito arrojado ou é muito simples para eu conseguir? Aqui você pode fazer um brainstorming também. Colocar uma chuva de ideias. Quando precisa ser finalizado? Como que vai ser desenvolvido cada uma das atividades? Quem vou fazer as atividades? E onde será feito o projeto? Isso tudo é para você planejar um projeto para ele sair do papel. Aí depois você vai colocar em ação, né? Que é a parte do Do. Aqui você vai documentar os problemas ou ações positivas que você teve durante a colocação do projeto, né? Você vai também coletar algumas informações se você quiser. E depois que for concluído, você vai estudar o andamento. Você vai analisar o resultado atingido com base no objetivo que você colocou aqui. Aqui você pode comparar também os resultados com a previsão inicial. Então se eu atingir, na próxima rodada pode ser um ponto de melhoria para eu me desafiar cada vez mais. Então se de acordo com a minha previsão inicial eu conseguir atingir o meu objetivo, na próxima rodada, se eu fizer de novo esse objetivo, pode ser um ponto de melhoria. Eu posso me desafiar cada vez mais. E também eu posso escrever o que deu de errado e o que eu poderia fazer de diferente para esse projeto realmente funcionar. E aqui no Act é a hora que você vai agir ou abandonar. Agir é para você aprovar a mudança e fazer de novo o objetivo, alterar o que pode ser melhorado em uma segunda rodada, ou você vai abandonar se você não tiver alcançado nenhum resultado positivo e se não houver nenhuma possibilidade de melhoria. Então aqui você pode pausar esse vídeo para escrever no seu, para fazer o seu template, se você quiser copiar do meu, tá? É assim mesmo que eu faço o meu planejamento para eu colocar um projeto no ar. E aí quando você colocar aqui um projeto na sua página, por exemplo, você está lá no descarrego e fala hum, eu gostaria muito de, sei lá, lançar um curso sobre YouTube. Daí você viu que realmente é um planejamento que você quer fazer agora, é um projeto que você quer colocar agora. Então você vai tirar isso daqui do descarrego e vai colocar lá na página de projetos. lançar curso de YouTube. Aí dentro aqui, ó, quando você abre, é como se fosse uma nova página dentro da página de projetos. E daí você vem aqui no template, ó, e clica em novo projeto. E daí sim você vai planejar esse projeto e colocar em prática e documentar tudo aqui nessa página de projetos. Beleza? É muito legal essa forma aqui de se organizar, de colocar os projetos no ar. Eu estou gostando bastante, está funcionando muito bem para mim. Então aqui nós fizemos a página de objetivos, de projetos. Qual que é a próxima página que a gente vai criar? É a página de responsabilidades. E nós vamos colocar uma galeria também inline. O livro, ele cita também essa parte de responsabilidades, que é áreas de responsabilidades da sua vida. É como se fosse assim, a sua vida tem várias áreas, né? Você é, ao mesmo tempo que você é filha, você também é esposa, você também pode ter responsabilidade na sua empresa, você também pode ter responsabilidade na sua casa. Então aqui você pode criar uma galeria e cada página aqui você pode criar um nome, por exemplo, responsabilidades da empresa. E a página 2, responsabilidades como filha, responsabilidades como mãe, se você é mãe. Então aqui você põe todas as áreas da sua vida que você realmente tenha responsabilidades. Vou adicionar mais uma aqui, responsabilidades da casa. Na minha, por exemplo, tá assim, ó. Limpar os quartos, limpar as janelas. Daí você, como uma dona de casa real, você põe aqui uma lista de coisas que você tem que fazer, né? Quais são as suas responsabilidades, de acordo com esse card aqui, que é da casa. Você pode criar uma propriedade também para relacionar com seus projetos, que daí vem aqui na propriedade relation. Daí procura aqui projetos. E caso, por exemplo, você tenha que renovar, né, o seu banheiro, por exemplo, você vem aqui, tenha, né, esse projeto rodando no momento, você clica aqui e escolhe o projeto renovando o banheiro. Vou excluir esse daqui de created. As responsabilidades, ela pode ser na vida pessoal, na vida profissional, relacionamentos, ou qualidade de vida. E eu tô tirando essas áreas aqui da roda da vida, né? E dentro dessas quatro áreas, tem mais três áreas em cada. Então, são 12 áreas da nossa vida. E daí você pode pegar aí também na internet a roda da vida e colocar aqui cada área como área de responsabilidade e como área também das outras páginas que a gente vai criar aqui. Vou adicionar aqui uma capa aqui pra você ver também que no One Splash você pode pegar imagens de graça sem direitos autorais. pegar essa casa linda aqui. E eu vou adicionar mais uma propriedade de visão que já já a gente vai criar essa página aqui de visão e você vai entender. Eu vou colocar aqui as propriedades pra aparecer a página aqui, a imagem. E daí você pode preencher cada coisa aqui, por exemplo, na empresa. Eu vou tirar isso aqui. Na empresa, minhas responsabilidades são de pagar os impostos em dia, criar conteúdo semanalmente e etc, 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 né? O que você tiver aqui de responsabilidade. Vou também adicionar uma descrição aqui. A mesma descrição que tá na minha página, tá? Só pra você ver. E vou adicionar uma capa também. Beleza, então criamos aqui a página de projetos, página de objetivos, página de responsabilidades. Qual que é a próxima página e última aqui desse vídeo? A gente vai adicionar um board inline para a visão. Aqui eu vou adicionar as mesmas áreas da vida aqui que a gente adicionou nas responsabilidades, tá? Que é de área pessoal, área profissional, qualidade de vida e vou adicionar um grupo, relacionamentos. Qual que é a visão que eu tenho para o meu desenvolvimento pessoal? Como é que eu me vejo daqui a cinco anos, por exemplo, nessa área de desenvolvimento pessoal? Eu vou escrever aqui todas as áreas referente à roda da vida que eu falei, tá? Então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para não demorar. Pronto, agora eu vou aumentar aqui os cartões para ele não ficar pequenininho assim porque eu quero que ele apareça. Deixa eu ver se eu coloco uma imagem aqui e ele aparece. Sim, aparece. Então agora é só você clicar aqui, ó, em propriedades, adicionar aqui o card preview como page cover e adicionar uma imagem a cada uma dessas, tá? Daí ele vai aparecer as imagens aqui igual as responsabilidades igual os objetivos. Eu vou entrar aqui na página para ficar mais fácil. Vou adicionar uma descrição com a descrição que está exatamente na minha também. Beleza, eu vou adicionar aqui uma propriedade de objetivos. Eu vou relacionar com a database objetivos que a gente criou. Então, por exemplo, eu me vejo daqui a alguns anos desenvolvendo, né, nessa área de desenvolvimento pessoal que eu esteja, sei lá, muito inteligente, que eu consiga discutir sobre vários assuntos e tudo mais. Mas qual que é o meu objetivo, né, do ano? O que que eu estou fazendo para alcançar isso? Entende? Então é muito prático isso daqui também porque você não só vê assim, ah, tá, meu objetivo de vida, minha visão é tal, isso, tal, aquilo. Mas se eu não tenho um negócio prático, né, colocando em prática para alcançar a visão, isso nunca vai acontecer. então a gente tem que ter em mente isso também. Então vamos supor que viajar para os Estados Unidos seja referente ao desenvolvimento pessoal. Daí ele vai aparecer aqui se eu ativar aqui o objetivo, tá? Daí você consegue ver mais visualmente, né? Aqui eu vou adicionar também a propriedade de responsabilidade para a gente ver a relação com essa página aqui de responsabilidade. Então, no desenvolvimento pessoal eu tenho uma responsabilidade, vamos supor, como mãe. Eu sei que não faz sentido nenhum aqui, mas você vai adicionar as suas responsabilidades aqui, certo? Seria, por exemplo, corpo, alma e espírito. Aí sim, aqui no desenvolvimento pessoal, a responsabilidade seria corpo, alma e espírito. Porque eu vou me desenvolver intelectualmente. Sacou? Deu para entender como é que funciona todo esse sistema? Como que está funcionando, né? Daí aqui dentro de cada tipo, cada visão, né, cada área da sua vida você vai escrever. A minha visão para desenvolvimento pessoal é ser capaz de discutir sobre vários assuntos. Enfim, você vai realizar isso daqui com cada área da sua vida. Aqui eu vou colocar um emoji bonitinho de óculos. Visão. Beleza. Eu queria relembrar aqui com você essas questões que a gente estava falando sobre áreas de responsabilidade, metas, visões. A gente está criando essas páginas exatamente como o livro fala, tá? Então aqui na página de... Na página não. No capítulo 5, né, de executar, o autor, ele fala exatamente sobre isso aqui, ó. A gente hoje viu sobre as visões, né, que é para daqui 3 a 5 anos, que é como se tivesse a 40 mil pés um pouco mais abrangente, certo? A gente viu também as metas, né, os objetivos para daqui a 1 ano até 2 anos, que é 30 mil pés. a gente viu também as áreas de responsabilidade como 20 mil pés, projetos atuais que são o que estão acontecendo no momento e a decolagem que são as ações atuais, né, que é a página de próximas ações. E no próximo vídeo a gente vai ver esse daqui, ó, a gente vai construir essa página aqui de vida, que é tipo a sua vida real, a sua vida inteira, que é uma visão mais macro, né, da sua vida. E aí a gente vai conseguir relacionar também cada coisinha aqui dentro, como a gente está fazendo nessa série. Vou deixar até aqui, ó, pra gente construir essa página e depois também no próximo vídeo a gente vai ver mais sobre essa página aqui, ó, de estacionamento, tá? A gente vai criar uma página aqui sobre ideias de projetos, uma página também de compras e uma página também de viagens. Aí aqui dentro são coisas que você quer fazer, mas tá parado ainda no estacionamento por enquanto, tá? Então no próximo vídeo a gente vai ver isso e se você gostou desse vídeo não deixe de dar um tapa nesse like, por favor, porque esse vídeo precisa alcançar mais pessoas e com o seu like, com o seu pagamento, ele consegue chegar a mais pessoas. Se você também não for inscrito nesse vídeo, você pode, ou se inscrever no vídeo, não, se inscrever no canal, pode se inscrever aqui embaixo e deixar o seu comentário falando o que você tá achando dessa série, se tá te ajudando, porque isso aqui é pra te ajudar. Se não for pra te ajudar, eu não faço mais, tá bom? É isso, te vejo no próximo vídeo, um beijo e até mais. Bye! Tem um fio branco aqui! Coloca na tela!